Olá, as prefeituras de Ouro Preto e Mariana anunciaram que vai ter vacinação contra a Covid neste sábado. Em Ouro Preto, as vacinas serão aplicadas apenas no posto fixo montado no centro de convenções da UFOP. Veja como a cidade organizou a vacinação. Da 7h30 da manhã às 2h da tarde, a vacinação será destinada à repescagem do público com 19 anos ou mais que ainda não tomou nenhuma dose. De meio-dia às 2h da tarde, será a vez do público agendado para tomar a segunda dose da AstraZeneca e a segunda dose da Coronavac. Já para o público que está agendado para tomar a segunda dose da Pfizer até o dia 15 de outubro, a vacinação está organizada da seguinte forma. Das 7h30 às 9h da manhã será a vez das pessoas nascidas entre janeiro e março. Das 9h às 10h da manhã para os nascidos entre os meses de abril e junho. Das 10h às 11h da manhã para os nascidos entre julho e setembro. E das 11h da manhã ao meio-dia para os nascidos entre outubro e dezembro. E em Mariana, a vacinação contra a Covid estará concentrada na Arena Mariana. Veja os detalhes. A cidade vai aplicar a primeira dose no público com 21 e 22 anos, sem comorbidades, das 8h da manhã às 3h da tarde. E para se vacinar é preciso levar um documento oficial com foto, o CPF, a carteira de vacinação e o comprovante de residência. Lá em Mariana é preciso levar também o cartão do SUS. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.